É talhada, tem espelho, tem pneu, é camiseta de tira, é de moto, chega pra cá, chega pra fazer a espécie de moto, é de moto, tem rolos, é pra cacete, é pra cacete. Errou. Tem isso aqui, tem isso aqui, é pra botar de moto, isso tem a corrente, tem tudo aqui. Capacete, dá um capacete. Eita vocês, capacete. Banana. Banana também. Adorei esse capacete aqui, ó. Já vai levar ele, né? É bonapá ele, ó. É bonapá ele, ó. É bonapá ele, ó, é bonapá esse capacete. Vem com a banana aqui, ó, aqui ó, banana. Banana agora, banana. Tem isso aqui, ó, só vem, é um negócio de moto. E aí, banana agora? Banana? Vai, banana. Chega pra cá. Chega. Pra cá as bananas. Chega. E valeu. Abraço, Maceio, agora. Vou. É bonapá não. É bonapá não. Esse é o zap dele. É o zap dele. É o zap dele. Irma lá, Bruno. Irma lá o zap dele lá. Então manda se inscrever e deixar o like. Comente de novo, velho. Prazer do próximo. O zap dele não vai ficar aqui, ó. Tem pneu. Tem pneu de caminhão. Tem pneu de caminhão. É só o caminhão. É só o caminhão. Deixa o like, galera. Pra fatalecer o canal. Tem... É para não, mano. É de moto. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Um like, e valeu. Vai deixar o like pro meu canal. Se inscreva lá e compartilhe. É de... Eu vou mandar essa... Negue de barra. É negue de barra. Valeu. Valeu. Valeu.